Eu não vou pensar, não, o que isso pode causar Deixa eu olhar, ver o que vai dar Deixa o paraíso arder e o que pode acontecer Não sei dizer o que vai ser, só sei que eu quero ter você Eu quero ser feliz, eu quero ter você Estava tudo certo, tudo tão perfeito Um dia após o outro correria, tudo bem, é sempre assim Oi gente, o Clube Esporte de hoje vai de Cuiabá à Coreia do Sul As notícias do último fim de semana dos Jogos Olímpicos de Inverno E tudo sobre o Clássico Carioca, que será disputado em Mato Grosso No Vasco, a expectativa pela resposta do Zé Ricardo Fica ou aceita a proposta dos árabes, hein? As novidades no calendário do futebol sul-americano para o ano que vem E ainda a vôlei e o Rio Open de tênis Estou te esperando daqui a pouquinho JPB Primeira Edição Oferecimento Clínica de Otorrimo Agora com nova unidade no Bessa E Ruma Nel Seja uma consultora de sucesso Meio dia em um minuto Que céu bonito, hein? Sábado tá lindo E a previsão é de que o dia continue assim, ó Sol na maior parte do tempo, poucas nuvens e não deve chover Mínima de 24, máxima de 31 graus Saiu a condenação do homem de 21 anos que assassinou e enterrou o corpo da sogra na dispensa da casa dela E hoje tá fazendo duas semanas do desaparecimento do menino Guilherme, que sumiu perto de casa Quando uma ideia dá certo e vale a pena reproduzir Você vai conhecer a Ecopraça, uma iniciativa sustentável, bancada por moradores lá do Jardim Oceania E olha só como choveu no interior, minha gente Em Patos, no sertão, foi chuva e muito vento também Olha isso Na região do Cariri, reservatórios cheios e moradores felizes da vida Essas chuvas que deram foram assim, assim, veio para ficar A melhor agenda cultural do seu fim de semana com o Gizmael E tem um molho de tomate rústico que cai bem com tudo que é massa É o chefe JPB deste sábado Tá começando o JPB, jornalismo responsável, sempre perto de você Meio dia, três minutos, a gente começa o JPB de hoje falando da condenação de Cassiano Gonçalo, de 21 anos Ele pegou 17 anos de prisão por ter matado a sogra e enterrado o corpo na dispensa de casa E aí